E você sente falta assim? Como é que tá a tua vida espiritual assim? Você acredita em Deus? Acredito. Acredito na energia da criação. Eu não acredito nesse Deus personificado que as pessoas fazem. De um homem, né? Um Deus criador, uma energia masculina que cria todas as coisas, que fala, que faz isso, faz aquilo muito pessoal. Eu não acredito nessa pessoalidade de Deus, essa personificação. Nem nessa interferência que as pessoas acham que ele tem sobre nós. Eu acho que ele pode sim intervir, mas eu não acredito que ele faça essa intervenção. Porque se fizesse, eu não tava do jeito que tá hoje, né? Por que que vai ouvir oração de um e não vai ouvir oração do outro? E a gente sabe que crente morre, crente passa aperto, crente fica doente, crente tem problema no casamento, então não é falta de oração. Sente as mesmas coisas. Sente dor, sente tudo. Sente ódio, senhora que sente raiva. Sim, mas eu falo, tipo assim, mais nessa interferência de Deus. Porque o teu casamento tá assim porque tá orando pouco. Não, não é falta de oração às vezes. O casamento tá assim porque somos humanos e estamos sujeitos a isso. Deus vai ficar... Tanta coisa pra Deus fazer, controlar um universo. Ele vai parar pra ficar... Aí vai vir o cristão, vai falar, não, mas sim, ele tem o cuidado com cada um. Mas por que que uns não tem? Porque tem criança, enquanto a gente tá conversando aqui, tem criança passando fome. Por que que essa criança tá lá passando fome? Aí vão falar, mas é a escolha do ser humano, é o pecado, é... É... Ai, como é que fala? É resultado do pecado do ser humano. Tá, mas por que que em uns interfere em outros não? Eu não acredito nessa interferência, sabe? É porque, na verdade, ninguém explica a Deus. É, mas o pessoal tenta explicar, né? E essa explicação que as pessoas dão, eu não acredito dessa forma. Hoje em dia, eu sou o que pode se dizer que é espírita, né? Que é macumbeira, eu sou... Faço parte, acredito nisso. Mas também não acredito da forma exatamente como eles pensam. Me sinto confortável em frequentar, mas não partilho 100% daquele tipo de crença. E nem de nenhuma. Tenho a minha crença pessoal, a minha forma de acreditar. E é assim que eu vou levando. E quando você... É... Porque, pelo que parece ali, você era bem assim... Você já era homossexual. Uhum. Mas você... Escondia. Tanto é que você falou que foi se revelar. Depois de velha, já, né? Sim. E a tua família, teu pai e tua mãe, quando descobriram isso? É, o meu pai não chegou a descobrir. Meu pai faleceu antes. Faleceu antes. Meu pai faleceu, eu tinha 19 anos. Uhum. E eu me assumi com 22. Porque me viram fazendo... Mamando de meninos lá na rua onde eu morava. É mesmo? E aí, explanaram pra todo mundo. Aí foi assim que eu me assumi. Eu não me assumi. Me tiraram do armário. Mas foi ótimo por mim poder ter acontecido até antes. Porque eu acho que eu não teria coragem. Hoje a gente tem coragem de qualquer coisa. Mas naquela época eu não teria. Uhum. Então, tipo assim, meu pai, desde criança, ele já percebia que tinha alguma coisa de diferente. Que eu não era um menino convencional. Porque o jeito era muito açucarado, igual a gente fala, né? Muito adocicado. Então... Bem afeminado, né? Muito, 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 muito. Porque eu era mais ou menos isso aqui. Só que faz uma confusão. Porque aí fica uma aparência mais masculina. Mas um jeito mais feminino. E aí vira uma bola que ninguém sabe definir. Uma salada. Uma salada.